Lá no manicômio judiciário. Uma delícia, hein? Obrigada. ...para visitar ou não? Mas tava com medo de ir sozinha pro Rio. Afinal de contas, não conheço ninguém lá, né? Olha só, tive uma ideia. Por que você não vem aqui deitar comigo, ó? Você é o menor grilo. Ah, eu sou a mulher do seu melhor amigo. Não tem o menor clima de acontecer nada entre a gente. Você não acha? Não tem o menor clima de acontecer nada entre a gente. Não tem o menor clima de acontecer nada entre a gente. Não tem o menor clima de acontecer nada entre a gente. Não tem o menor clima de acontecer nada entre a gente. Não tem o menor clima de acontecer nada entre a gente. Não tem o menor clima de acontecer nada entre a gente. Não tem o menor clima de acontecer nada entre a gente. Obrigado.